Você veio para os Estados Unidos para crescer e melhorar de vida. Mas para isso, precisa escrever, ler, falar e entender seu novo idioma. Utilizando métodos e técnicas que eu gostaria de compartilhar com vocês. E de forma natural. E mesmo se você falar inglês, você é mais do que bem-vindo participar. Meu nome é Dustin, um dos professores aqui no Americano Centro. Nós gostaríamos de convivir vocês. Nós não só usamos computadores, audio, nós também temos a seleção de livros. Nós gostaríamos de vocês verem visitar. Vem para uma aula gratuita. Não desculpe, não desculpe, não desculpe. Não desculpe, não desculpe.